Beleza? Aqui é o Vlog Show com mais um videozão, beleza mano? E hoje galera, vou mostrar a pintura completa da Paredinha Sam, mano Que é essa aí que tá na tela, beleza mano? Essa aí ó Que eu mostrei no vídeo passado, beleza mano? Aí hoje vocês vão ver, é... Passo a passo aí a pintura dela Da Paredinha Sam, beleza mano? A metade aqui finalizada Já tá tentando pintar aqui, beleza mano? E fica aí o passo a passo Da pintura da Paredinha Sam Exclusividade, construído novo agora Tuit Selênio JTF aqui ó E fica aí o passo a passo, beleza? 100% finalizada aqui a Paredinha Sam Olha aqui ó Quase terminando aqui Ficando bom aqui, viu? Paredinha Sam Sucesso total A Paredinha Sam aqui ó Pintou ela aqui de lado ó Como vocês se lembram, num vídeo anterior Ela tava aí, eu tocou, beleza mano? Terminou tudo ó Aqui ó Terminou tudo, beleza? Espero que vocês gostem E... Até o próximo vídeo, beleza galera? E fui! Putsledins ben 밟ismos Putsceder 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 Putsceder